Oi cara de boi, eu tenho uma música pra você Jingle Bell, Jingle Bell, já chegou a Páscoa Põe a mão na massa que eu vou fazer o ovo sensacional Nossa, foi a pior paródia que eu já fiz na minha vida Estamos em clima de Páscoa, que é uma época maravilhosa do ano Aquela época que a gente gosta, porque a gente se entope de chocolates E o sonho da minha vida, que a minha mãe nunca deu Ela tá bem ali, eu vou te falar aqui na cara dela Que eu sempre quis ganhar aqueles ovos Que a hora que você abre assim, bem Instagram Que você abre e cai, aqueles líquidos, tudo fica E ela nunca virou Eu tenho esse trauma de infância, sabe mãe? Eu tô muito triste Então agora que eu cresci, eu sou uma pessoa adulta, dura e responsável Eu vou fazer o meu próprio ovo E se você também tem um sonho Ou você quer presentear alguém com um presente super da hora de Páscoa Que você vai gastar pouco A receita é tão rápida que tá todo mundo chocado aqui E você vai ficar chocado também Então, vamos nessa A primeira coisa que você vai precisar é o que? O que? Chocolate Eu já falei aqui sobre chocolate Você pode usar um chocolate normal e temperar ele Só que vamos combinar que temperar chocolate é um saco de se fazer Demora 40 minutos A gente não tem esse tempo Até porque a Páscoa tá aí Tá chegando e a gente quer fazer rápido Muita gente tem preconceito com chocolate Muita gente tem preconceito com chocolate fracionado E com razão, porque ele não é a mesma coisa do chocolate normal E se você compra um chocolate fracionado que tem má qualidade Você vai comer parafina E é muito ruim A não ser que você goste Porque gosto não se discute Mas eu sempre gosto de comprar um chocolate de marca boa E eu sinceramente não sinto diferença Esses chocolates fracionados que eu compro aí É muito bom É da hora É só derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos E vai dar tudo certo Sem erro Sem preocupação Sem treta E como a gente vai fazer um chocolate marmorizado A gente vai usar chocolate branco E chocolate preto Você pode misturar o preto com o meio amargo ali Se você quiser um equilíbrio no sabor Mas eu quero açúcar na veia Depois que você derreter os dois chocolates Você vai pegar a sua forma de ovo da Páscoa Que é muito fácil de encontrar Principalmente nessa época de Páscoa aqui A minha eu paguei R$7,50 Que vocês estão vendo aí E ela é muito fácil de usar O que você tem que fazer? Você vai pegar a colher E normalmente você colocaria ela ali até a medida Encheria chocolate até medida Só que como a gente vai fazer um chocolate marmorizado Se eu colocar ali até a medida e apertar Ele não vai subir Entendeu? Ele não vai criar o desenho Então você tem que completar ele certinho Bonitinho a lateral E depois você aperta com as outras duas partes da forma E leva pra geladeira O bom chocolate fracionado Que ele vai endurecer Que é uma beleza E não vai quebrar de jeito nenhum Enquanto o nosso chocolate fica lá endurecendo Vamos pro recheio Que também é outra coisa aqui ó Mamãozinho com açúcar Olha Vou fazer um ovo de Páscoa de mamão Vai que cola né Bom Pra começar Já que o nosso ovo é de óleo A gente vai precisar de um pacote de óleo E eu vou precisar triturar bastante esse pacote de óleo Comecei ali martelando o pacote fechado Só que ele começou a abrir e não rolou tão bem Então eu acabei botando as bolachinhas ali dentro de um potinho Vocês podem ver que um tanto triturou Outro tanto ficou a desejar Então lá no potinho mesmo com martelinho Eu fui triturando ele E aí é uma questão que vai de seu gosto Se você quer deixar ele com pedaços maiores Ou bem trituradinho Eu quero pedações Eu quero sentir que é óleo o negócio ali de verdade Então eu triturei Mas deixei meus pedações E agora eu vou fazer um brigadeiro de óleo Que é muito bom E pra isso você vai precisar colocar numa panela Uma lata de leite condensado Uma colher rasa de manteiga ou margarina Não pode ser muita não Senão fica um negócio meio oleoso, sabe? Você vai mexer a manteiga e o leite condensado Até ele começar a ficar duro A começar a dar aquele ponto que tá desgrudando do fundo da panela Esse é o ponto ideal Mas se você quiser ele bem firminho Bem de colher mesmo Você pode deixar um pouquinho mais Mas eu quero meu recheio assim ó Mole Quase um líquido Quase uma sopa Eu quero ele bem cremoso assim Aquela coisa que derrete na boca Então quando ele terminou de fazer o ponto dele De soltar do fundo da panela Eu acrescentei duas colheres de creme de leite Assim ele não vai correr o risco de endurecer Vai ficar um cremoso bem legal Depois disso acrescenta aquele óleo Que você tinha reservado Só que não coloca tudo não, tá? Aguarda um pouquinho pra decorar depois Usa só um tanto ali Mistura bem até ficar bem crocante E reserva! Olha só, o nosso ovo já está endurecido E olha que coisa mais linda que ele ficou, gente Tá muito bonito Desenformar é muito fácil É só você primeiro virar a parte de cima E tirar aquelas duas camadas Que é do plástico E daquela camadinha bem mais fininha ali E ele vai soltar totalmente Sem problema nenhum Olha que ovo brilhante Bonito, gente Vou colocar ali numa caixa de ovo De colher Que é bem fácil de encontrar também Em loja de embalagem E dentro do meu ovo Eu vou começar a rechear Com o nosso brigadeiro de Oreo Que caraca Olha isso, gente Vê se a gente tem maturidade Pra lidar com esse ovo aí Que foi o primeiro que acabou lá em casa É o meu preferido Depois do de limão Se bem que eu acho que os dois ficam brigando ali Pau a pau, hein Bom Botei ali todo o recheio Vou colocar agora o resto de Oreo Que eu não coloquei no meu recheio Eu vou botar ali dentro E vou cobrir bem Porque quanto melhor você cobrir Mais chance tem dessa parte de endurecer E dela não virar Quando você for transportar o seu ovo de colher Ah, se você quiser Você pode também fazer a outra metade Fechar o seu ovo Que facilita bastante as coisas Decorei com os Oreos inteiros ali também E eu achei que ficou meio simples Que precisa de mais um chance Por isso eu derreti chocolate branco Coloquei dentro de um saquinho Eu não vou precisar usar saco de confeitar Porque eu tô usando chocolate mesmo Só o saquinho Vai ser show de bola E na ponta desse saquinho Eu vou fazer um corte mais minúsculozinho Só pra sair um fiozinho de chocolate E eu vou fazer movimento de vai e vem Vai e vem ali com chocolate branco Pra dar uma decorada extra E eu achei que ficou tchan Agora, ó Nossa, olha Parece apetitoso Vou estar de morder E eu não vou passar vontade não, Fih Porque essa Páscoa tá, ó A Páscoa dos meus sonhos E se eu quero morder Eu vou morder mesmo Morder tudo E, gente, sério Ficou muito gostoso Cara, eu fiz isso aqui tão rapidinho Vocês tão vendo, né? Que dá tempo de você fazer pra amanhã Mano, perde tempo não Não gasta com ovo da Páscoa não, tá? E, ó Falando em gastar Não custa nada você dar o seu joinha Aqui embaixo do vídeo Viu que eu tô merecendo Se inscreve no canal aqui também E aqui nessa bolinha Que vocês tão vendo aqui em cima Eu tô deixando a minha carinha ali, ó Clica, se inscreve Eu tô deixando outros vídeos De ovos da Páscoa aqui Que eu tenho certeza Que você vai gostar também Porque ainda dá tempo Nunca é tarde ser feliz Então vamos comer muito chocolate gostoso Nessa Páscoa Um beijo Tchau 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 Tchau